Oi, Dona Ana! Almoçar na sua casa? Lógico! Feijoada? Tô dentro! Tá bom, então. Daqui a pouco eu tô aí. Beijo! Hoje vou comer uma feijoada Vou aproveitar que é de graça Eu vou comer até passar mal Minha sogra é sensacional Bote um pouquinho, mas pra mim eu não resisto Eu coloquei aqui linguiça de cabrito E língua de cabra que é bom pra caramba Bateu vontade de ir ao banheiro, Dona Ana Acho que eu vou vomitar Ou será que é diarreia? Acho que agora eu vou cagar Eu preciso me esvaziar Como que eu vou me limpar? Não vejo papel em nenhum lugar Amor, vem logo almoçar A feijoada vai esfriar Alô, amiga, você tá em casa? Eu não tô, eu vim aqui na praça Você tá perto de algum jornal Tem, mas não está muito legal Mas dá pra tu trazer pra mim Tô no Rodrigo Eu queria me limpar, mas não consigo É só me esperar que eu tô chegando Eu preciso conversar com a Juliana Rodrigo, eu preciso entrar Sinto muito, agora não vai dar A feijoada vai esfriar A feijoada não vai convidar Tá bom, então pode entrar Vou lavar a mão e vou sentar Amiga, abre a porta Pegue o jornal pra se limpar Pegue o jornal pra se limpar Ficou no chão, cara Era pra cair na cancha O lado Obrigado.